E meus amados, bom dia para você, estamos te trazendo aqui hoje, fim de julho de 2020, Minutos com Deus para o seu coração. Uma plena manhã, abençoada, tempo friozinho, gostoso de trabalhar. O Padre Senhor nos diz em João 10,10 o seguinte, Jesus falando aos seus discípulos, o ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. É isso aí, meu amado, que você tenha esse versículo no seu coração durante todo este dia. Os cuidados que você deve tomar. Primeiro, Jesus mandou a gente vigiar. Vigia porque o inimigo sempre está preto, tentando roubar, tentando roubar, tentando matar e tentando destruir. É isso que Ele quer fazer com você. E isso envolve o quê? Quebrar a sua comunhão com Deus, afastar você de Deus. Então, convido você neste dia a manter em oração. Começar o dia em oração, viver o dia, manter o dia em oração e terminar o dia em oração. Vigie e ore. Este é o conselho de Jesus. Antes que você entre, caia em tentação. Este é o remédio, este é a cura para você ter um dia abençoado, para você ter uma vida abundante em Cristo Jesus. E essa vida abundante não se limita somente aqui na Terra. Durante o tempo que você vive aqui, de uma vida abundante, uma vida realizada na presença do Senhor. Mas uma eternidade com Deus. Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado. Quero orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa que está vendo este vídeo, Senhor. Abençoe essas vidas com a vida abundante que há em Cristo Jesus. Com a vida eterna que há em Cristo Jesus. Com a vida que começa aqui e continua refletindo na eternidade. Eu entrego cada um destes corações diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma família abençoada, meus amados. Deus abençoe. PR.da Leonor. Se gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, inscreva. Dê o seu like aí. Tchau. Fui.